Esse é o Adão Barreto, é o Adão Barreto, piloto de ano em ano, uma vez no ano ele faz um voo, é o nosso amigo Adão. Vai lá Adão, puxa a vela Adão, puxa a vela Adão, puxa a vela, controla esse bicho, controla esse boi Adão, controla esse boi Adão, controla o boi Adão. Olha o meu povo, o Adão controlando o boi, isso aí Adão, puxou Adão, segurou Adão, pegou pelo chifro Adão, agora puxou pelo rabo, levantou o trem, puxou para lá, puxou para cá, Abriu a troqueira Saiu Pião Levanta a mão, Adão Levanta a mão, Adão Isso, para, calma Devagarzinho, não precisa correr não Isso, Adão Agora o Adão vai decolar Olha a colagem do Adão Levanta a mão, Adão Abaixa o peito pra frente, Adão Joga o peito pra frente, Adão Joga o peito pra frente Olha que bonita, olha que imagem bonita Vai, Adão, corre, Adão Decola, Adão, pode ir, Adão Vai, Adão, puxa agora, corre, Adão Corre e decola, Adão Vai, Adão, acelera para o motor aí, véi Olha a decolar do Adão, Adão agora vai decolar Aquele é o Adão A filmar, estou filmando, Adão Anda, Adão, estou filmando, pô, corre Corre, Adão, corre Corre, Adão, corre, 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 corre Corre, 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 Corre Tá quanto? Corre, Adão Corre, Adão, vai, 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 estou filmando, porra, caralho Corre, caralho, corre, corre, corre Fica com medo, não, corre Sai do barranco Cadê o povo? 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 Criar, outro, ok Puxa aí, véi Puxa aí Tchau.